Música Salve os meus papaios do Senhor Amém Nós estamos felizes nessa noite, irmão Glória a Deus Nós estamos felizes nessa noite, irmão Glória a Deus Deus está presente neste lugar, né? Já fomos edificados pelas palavras, pelos louvores Mas eu quero que Deus sempre tenha algo para nos entregar Aproveito para os irmãos que não vou prolongar muito Sei que alguns irmãos estão cansados, moram longe Mas o Senhor nos edificou até aqui Amém? Então quero convidar você para ver sua Bíblia no tema Proverbios, capítulo de número 31 Amém? O Congrega ali em Samambaia Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira E hoje minha família não pode estar aqui Porque hoje nós estamos tendo um curso de capelania ali na igreja E quando a pastora Kelly, ela me mandou um WhatsApp E eu estava inscrita no curso E eu falei, Senhor, e agora? E o Espírito Santo diz, aceita o convite E eu liguei para a menina da igreja e falei assim Dá tempo de cancelar a inscrição? Aí ela falou, dá, não tem problema não Eu amei Então quero glorificar e agradecer pelo convite, tá? A pastora que é pastora, é Nilce Deus abençoe a sua vida, amém? Os obreiros que estão aqui Pastora, minha mãe E eu quero glorificar a Deus Deus é bom todo o tempo Então hoje nós temos essa oportunidade de buscá-lo aqui Então nós não viemos aqui em vão, amém? Glória a Deus Quantos acharam o Proverbios 31? Eu não vou ler o texto do 10 ao 31 Eu quero ler somente o 29 ao 31, amém? Glória a Deus Muitas filhas têm procedido virtuosamente Mas tu és de todas a mais excelente Enganosa é a beleza e vão a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor Essa sim será louvada Dá-lhe do fruto das suas mãos E deixe o seu próprio trabalho Para louvá-la às portas, amém? Em outra tradução, o versículo 31 diz assim Seja essa mulher virtuosa Recompensada por seus merecimentos E suas boas obras proclamadas à porta da cidade, amém? Poder se assentar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor O tema desta noite está baseado em Provérbios 30, né? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada E quando eu estava pedindo a Deus uma direção para a noite de hoje Para o que Ele queria trazer aos nossos corações O Senhor me levava a pensar de fato o que é temer ao Senhor Porque quando nós olhamos para esse texto Que todos conhecem, né? O poema da mulher virtuosa Quando nós começamos a ler o versículo 10 ao versículo 31 Nós vamos encontrar aqui uma declaração Declaração de quem? A declaração da mãe de um rei O rei Lemuel Esta mãe, ela se preocupava com o seu filho E aqui nós vamos encontrar esse rei relatando As características de uma mulher virtuosa E é interessante que a missionária que leu aqui a palavra Quando ela começou a ler Nós vamos ver que cada versículo Ele vai trazer uma característica Essa mulher é uma mulher confiante Ela é uma mulher amável Ela é uma mulher administradora Ela é uma mulher que cuida da casa Ela é uma mulher que administra o seu tempo Ela é uma mulher que não teme o futuro Nós vamos ver que ela é uma mulher trabalhadora Nós vamos ver que ela é uma mulher virtuosa Ou seja, que possui várias virtudes Mas quando nós olhamos para esse texto E para os dias de hoje Para a nossa vida Nós vamos dizer assim Eu digo É impossível ser essa mulher de provérbios 31 Porque hoje nós vivemos um mundo Onde a mulher ela trabalha Ela tem uma casa Ela tem uma família Mas fazer o que essa mulher faz Administrar tudo E ser louvada e honrada Nós falamos assim Eu não tenho mais essas características Às vezes a gente olha para esse texto E a gente se identifica até com algumas delas Mas outras a gente fala assim Essa me falta Mas o interessante é que Quando a gente se pergunta Como que essa mulher conseguia ser isso tudo O segredo está no tema da festividade de vocês Porque ela temia ao Senhor E temer ao Senhor é reverenciá-lo Temer ao Senhor é obedecê-lo Temer ao Senhor é ter ele como primícia de todas as coisas Temer ao Senhor é eu não fazer aquilo que penso Ou aquilo que quero Mas deixar ele conduzir a minha vida E quando eu vejo essa palavra temor A mulher que teme ela é louvada E muitas vezes nós não temos alcançado Nós não temos conseguido ser essa mulher de provérbios 31 Ou a você que está aqui Homem que está ouvindo Às vezes você pensa assim Por que eu não tenho conseguido Ter tanto progresso Ou ser bem sucedido É porque quando eu olho para dentro Nas nossas igrejas hoje O temor acabou Não existe mais temor ao Senhor Nós estamos perdendo o temor ao Senhor Como assim, Marilice? Estamos perdendo Hoje nós não temos mais Muitas vezes Deus como primeiro lugar Deus às vezes Ele é o último Eu só recorro quando falta alguma coisa Como aquela mulher do fluxo de sangue Que tentou tudo Enquanto ela não conseguiu nada Ela foi atrás de Jesus Às vezes nós estamos desta maneira Às vezes olhamos para a nossa vida E quando nós não conseguimos Atingir o patamar que queremos Nós temos que analisar a nossa vida E detectar que no meio desta caminhada Algumas coisas se perderam Quando eu olho para a minha vida E eu vejo o início da minha caminhada Há anos atrás E eu falo Deus O que aconteceu? É claro que no início da caminhada Nós começamos com uma motivação diferente A nossa busca por Deus é tão intensa Não por aquilo que Ele pode oferecer Mas por aquilo que Ele é Por aquilo que Ele fez Nós queremos a presença Nós queremos sentir Nós não aceitamos sair do dentro dos nossos lares E vir para um culto como esse Sem ouvir a voz de Deus Porque nós adentramos por essa porta Não para receber Mas para prestar um culto de louvor E adoração ao nome dele Mas hoje em dia Nós saímos da nossa casa Com uma expectativa E depositamos toda essa expectativa No levita No pregador No pastor E aí nós saímos Como o pastor disse Nós saímos da igreja Dizendo assim O culto não foi bom Eu não ouvi Deus falar Deus não estava presente não Meu coração não estava preparado para receber Por quê? Porque hoje a correria tem um grande Que nós estamos aqui Mas pensando Que temos que estar em casa daqui a pouco Que deixamos firme em casa Dos afazeres de amanhã Da programação de amanhã E não conseguimos nos conectar a Deus Por completo É por isso que Deus Ele não quer somente o teu tempo Ele tem a qualidade do teu ombro Ainda que você tenha tempo de vir para a igreja Só uma vez na semana Mas venha com o coração Entregue Disposto ao ouvido Aleluia Glória a Deus E quando eu vejo essa mulher As características dessa mulher É uma mulher confiante Uma mulher forte Uma mulher firme Uma mulher que trabalhava Para ajudar A mulher de casa Mas ainda assim Era mãe Ainda assim Administrava a tua casa E teus filhos Quando ela saia Ela dava ordem Às suas servas Ela era uma mulher Que administrava tudo Hoje eu olho E eu falo Eu não estou apontando ninguém Eu olho para a minha própria vida Hoje eu trabalho E às vezes A minha mãe Ela sabe Às vezes Eu trabalho 14 16 horas por dia Tem dias que eu chego em casa Que eu não consigo Brincar com os meus filhos Porque eu estou Tão cansada Tão cansada Que tudo que eu quero é dormir E às vezes Eu fico pensando E falo Deus Que tipo de mulher eu tenho sido Porque eu não tenho sido mãe E eu tenho orado Adeus pedido Adeus Uma estratégia E eu sei Que ele vai me dar Só que não é no meu tempo Não é da minha maneira É no tempo dele É da hora dele Mas uma coisa Eu te falo Irmão Como a pastora disse aqui Eu não quero perder A minha casa Porque não adianta Ganhar o mundo lá fora E perder a sua casa Não adianta Perder os valores Interes Hoje Nós E eu falo Nós mulheres Nós estamos Terceirizando a educação Dos nossos filhos É por isso que hoje Nós estamos vendo Uma igreja Ferida Uma igreja Enferma Por quê? Porque a família Está enferma Como assim Maria? A ordem Foi invertida É marido Ocupando O lugar De mulher É muitas vezes O filho Dando ordem São pessoas Que são criadas Sem limite Nós estamos dentro Nós estamos dentro Dos nossos lares E muitas vezes Estamos vivendo Separados É um sentado Na sala Comendo É outro No quarto Contado Na frente De um computador E é outro Trancado Dentro do quarto As famílias As famílias Estão enferma O inimigo Está ganhando Terreno Dentro Da nossa Casa Mas eu quero Te dizer A você Mulher A você Homem Deus Ele tem Algo Que é chamado Por propósito Original De Deus Que está lá No livro De Gênesis Deus criou O homem Para um propósito Qual era o propósito Que Deus criou O homem O homem Tinha que cuidar Do jardim Lavrar E guardar O jardim O homem Ele tinha que Estabelecer Uma comunhão Com Deus A Bíblia diz Que Deus Descia todo dia Do Éden Para falar Com Adão Deus criou A mulher Com que objetivo Irmã Deus criou A mulher Para ser Uma auxiliadora Uma ajudadora Idônea Alguém que auxilia Alguém que suporta Não é para ser submissa E ser pisada Não, entenda Submissão é Entender E obedecer A ordem do Senhor Mas hoje Os valores Estão invertidos E é isso Que nós temos Que buscar No dia de hoje O que? Nós temos Que restaurar O Senhor De Deus Sobre as nossas vidas Porque hoje Dentro dos nossos lares Existe um espírito De Zé Isabel A mulher Manda no homem E o homem Ele está se tornando Dono de carros Ele faz tudo Pela casa Mas ele não assume O sacerdócio Do seu lar Hoje Quem tem que instruir Uma família A ter culto doméstico É homem O homem Ele tem que tomar A rédea Da sua casa E a mulher Tem que estar De auxiliadora Glória Aleluia Aleluia Esse é o projeto Original de Deus Mas Satanás Entrou Satanás entrou E Satanás Trabalhou aonde Primeiro Irmãos No Éden Aquela conversa Com a serpente Foi aonde Na mente Hoje o inimigo Ele tem ganhado O terreno É assim Na mente Muitas vezes Nós estamos vivendo No ativismo Fazemos muita coisa Ao mesmo tempo Mas tem hora Que eu falo assim Jesus Pera aí E o lado espiritual Aonde está Nós estamos Trabalhando 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 Mas muitas vezes A nossa alma Está doente Não tiramos Um tempo Para nós Para olhar Para dentro De nós Porque a mulher É assim A mulher Ela abre mão De tudo Pelo marido Pelo filho Porque hoje Existe um sentimento De culpa Dentro de nós Eu vou dar um exemplo Eu não posso Estar em casa O tempo todo Com os meus filhos Aí o que é que eu faço? De alguma forma Eu tenho que recompensá-los Porque há um sentimento De culpa Dentro de mim Então eu pego Meus filhos Levo para o shopping Escolhe o banqueiro Que você quiser Eu me sinto culpado Estou dando um exemplo E é assim que acontece Mesmo Muitas vezes Nós deixamos a criança Fazer tudo Para compensar A nossa alma Estamos fazendo certo? Não Estamos criando Os filhos sem limites Convivendo Com o sentimento De culpa Porque sabemos Que o projeto Original De Deus Foi invertido Porque a mulher Hoje em dia Existe O nome Todo mundo Propaga É o empoderamento Feminino E o que o mundo Propaga Que o empoderamento Feminino É a mulher Que trabalha É a mulher Que é independente É a mulher Que consegue Suprir as necessidades Do seu lar É a mulher É a mulher É a mulher Que consegue Ocupar cargos Igual ao de um homem Por que não? Esse é o empoderamento Que o mundo Prega Aí confundem tudo Porque invertem os valores Mas o verdadeiro O empoderamento Da mulher Está Em uma mulher Cheia Do Espírito Santo De Deus Aleluia Eu não estou dizendo Que você não pode Ter uma profissão Um trabalho Que você não pode ajudar Eu estou dizendo Que você tem que ser Cheia do Espírito Santo De Deus E tem que ter Deus Porque quando você É cheia do Espírito Santo De Deus Você vigia a sua fala Você controla Aquilo que você fala Aquilo que você pensa E como a Bíblia mesmo Vai dizer A mulher sabe A ela é de vida E a toda Ela destrói Nós temos que entender Que o homem É o sacerdote Mas a mulher Como o auxiliador Eu costumo dizer O homem é o cabeça Mas a mulher é o pescoço Se uma mulher Não estiver bem Dentro do lar O lar não está bem Irmão Não está bem Se uma mulher Estiver Enferma Com a alma Dela doente Ferida A família Não vai bem A mulher É o termômetro De dentro Do lar E pensando Nesta palavra O Senhor Falava comigo Que nós temos Que restaurar Esse temor Dentro do nosso coração Às vezes você fala Assim Mas eu temo Eu temo A palavra Mas escute isso Temer Colocar ele Em primeiro lugar Não é ter medo Não é ter medo De ele denunciar Nada É reverenciá-lo É ter ele Como primícia Da minha vida Da sua vida Como centro De todas as coisas E Deus Falava no meu coração Que para nós Restaurarmos Esse temor A primeira coisa Que nós temos Que fazer É identificar Na nossa vida Aquilo que se perdeu Aquilo que foi perdido E como identificar Aquilo que foi perdido Ai o Senhor Me levou para Lucas Capítulo de número 15 Qual mulher Que temo Dez dracmas E perde uma Não acende A candeia Vai a casa E busca Diligentemente Até encontrar E quando encontra Ela chama as vizinhas E se alegra Porque ela achou Aquilo que estava perdido Glória a Deus Nós vamos meditar Isso nesta noite Entenda Fala assim Eu preciso fazer O caminho de volta Eu preciso Fazer o caminho de volta E a primeira coisa É identificar Aquilo que se perdeu Eu estava lendo Um livro De Mike Murdoch E ele escreve Em um dos capítulos Ele conta a história De um casal Que fez uma viagem E quando aquele casal Chegou Eles encontraram Muitos policiais Na casa Que eles moravam E eles não entendiam Por que aquela Quantidade de policiais A casa que eles moravam Havia sido arrombada E todas as joias Que a esposa tinha Foram roubadas E tiraram Muitas coisas Preciosas Daquele lar Mas os policiais Diziam assim Para aquele casal Eu não sei como Eles entraram aqui Porque a porta Não está arrombada A janela não está quebrada Eu não entendo Como eles entraram aqui Vocês deram a chave Para alguém E aquele casal Vai dizer assim Sim A nossa empregada Tem a cópia da chave E nós deixamos com ela Para ela cuidar da casa Eles tentaram Contato com aquela empregada E não conseguiram Contactá-la Porque Ela havia autorizado O namorado E o amigo do namorado Entrar E fizeram Uma limpeza Da casa Roubaram tudo Mas eles só Detectaram Que algo Havia perdido Por quê? Porque sumiu As coisas de valores Aparentemente A porta Não estava arrombada A janela Não estava quebrada Mas as coisas Valiosas Dentro da casa Haviam sido perdidas Você está entendendo? Então nós não podemos Desprezar Uma perda Às vezes Nós olhamos Para a nossa vida E pensamos Que está tudo Em ordem Quando não está Quando você volta Para si mesmo E eu falo Para homem e mulher Você vai detectar Que muitas coisas Se perderam No meio do caminho Quando eu olho Para o texto De Daniel Eu falo Deus Como eu queria ser Como Daniel Enquanto o jovem Determinou Servir ao Senhor Enquanto o homem Determinou Servir ao Senhor Ele servia constantemente Aí Daniel Está idoso Dentro da cova Dos leões Mas não negava A Deus De forma nenhuma A ponto de No capítulo 5 A Bíblia vai dizer Que na ponte Dona Zó Vai dizer assim Para ele É assim És tu aquele mesmo Daniel Aquele lá Do início Aquele que renunciava Aquele que tinha Um espírito de excelência Aquele que era diferente Agora olha para mim Para a sua vida Será que nós somos o mesmo? Ai irmão Mas a caminhada É muito dolorosa É muita pedrada Machuca sim Tem muitas perdas No caminho A pastora Contou o testemunho dela Mas acontece O que eu vou fazer Diante de uma perda É isso que Deus Quer nos ensinar Olha Aquela mulher Perdeu uma dracma Diga para a minha onda Uma dracma Uma Quantas ela tinha? Quantas? Autômago Era? Dez Ela perdeu uma Quem tem dez E perde uma Parece algo insignificante Não parece Mas naquele tempo Não era Quando ela percebeu Que ela perdeu E a primeira coisa Que ela fez Foi perceber Que ela perdeu O que ela vai fazer? Acender a cama Porque o ambiente Talvez estivesse escuro Ou a moeda Ou a moeda Que ela procurasse Ela precisava De mais luz Para encontrar Esse texto Chama a atenção Demais Porque se nós Queremos encontrar Aquilo que foi perdido E aonde foi perdida Aquela dracma Aonde irmão? Dentro da onde? Dentro da? Casa Foi dentro Não foi fora Foi dentro Existem coisas Que se perderam Aqui dentro E a Bíblia vai dizer Que a primeira coisa Que aquela mulher faz É acender a candeia Para trazer luz Ao ambiente Você está entendendo? Fala assim Eu tenho que acender a candeia Para trazer luz Ao ambiente Mas irmão Como é que eu acendo a candeia? É orando É buscando É consagrando É olhando É perseverando É se aproximando Acendo a candeia Aleluia Ele cantora Mandar a caça Mas sabe o que o Senhor Falava comigo? Nós sabemos Como acender a candeia Você sabe como é Eu sei como é Mas a gente fica resistindo Em levar as coisas No banho-maria Mas não toma a atitude De ir em direção A candeia E acendê-la A ólea dela Ou talvez a gente Até se aproxima dela Mas quando a gente Se aproxima Como é que vai acender? Se naquela época As candeias Para permanecer acesas Elas precisavam de queda E agora o combustível Azeite Isso vai falar Que eu tenho que ter reserva Porque tem um dia mal Tem um dia que você chega aqui Todos nós passamos por isso Nós dobramos o nosso joelho E tudo que sai são mal Mas nós não conseguimos orar Tem dia que nós Adentramos dentro das portas Da casa do Senhor Mas o inimigo Ele fala ao nosso ouvido Não adianta estar aí E me acelerar Porque nada vai mudar Aí quando você olha Para a sua vida lá fora Você fala Deus O que de fato Eu estou fazendo aqui Se tudo permanece igual Ei Mentira do diabo Não está nada igual Deus está trabalhando Mas eu quero te dizer Que não é no meu tempo Não é no seu tempo Não é da minha maneira Entenda a sua É da maneira de Deus E da forma de Deus Glória a Deus Aceite o não de Deus A pastora falou aqui Eu estava com um projeto E na minha mente Eu não tenho tudo aquilo Que eu queria fazer Para sair do meu trabalho Sem morrer Eu planejei E eu falei Deus Eu vou fazer isso E isso E isso E eu vou conseguir Trabalhar em casa Eu fiz todos os pontos Aí meu esposo Ele teve uma crise De calcobrenal E ele foi para o hospital E ficou ali Uma tarde toda internada E quando ele foi para casa À noite Nós fomos fazendo Um culto de agradecimento E tinha uma amiga nossa Lá missionária E ela começou a orar E quando ela começou a orar Deus usou ela para mim E falou assim Irmã Quantas vezes você pega o metrô E você fala isso E isso E isso Com Deus Quantas vezes você fala Para Deus que não aguenta mais Quantas vezes você fala Para Deus que você precisa Estar perto dos seus filhos Quantas vezes você chega Num local de trabalho E você senta E você conversa Irmã Eu nunca havia comentado Para ela De tudo que eu falo Deus Deus a usou Mas eu esperava o sim De Deus E eu tinha certeza Que Deus estava comigo E ela disse assim Deus está dizendo Que não é a hora Porque se ele te der agora Você vai culpá-lo Lá na frente Então espere o tempo dele É fácil ouvir o não de Deus Não é Porque nós queremos Confirmação Daquilo que está No nosso coração Mas coisa boa É aceitar O tempo do Senhor Coisa boa É não se precipitar Coisa boa É esperar ele fazer E você só consegue esperar Se você estiver próximo a essa candeia Com a luz acesa Tendo relacionamento com ele Não tem outro jeito Com a luz apagada Você não vai conseguir Achar aquilo que se perdeu Com a luz apagada Você não vai enxergar A sujeira Que muitas vezes Está lá dentro Entenda Às vezes Você está falando de pecado Existem tantas coisas Na nossa vida Que são sujeiras Que impedem Deus trabalhar É a nossa ira É a inveja É o nosso egoísmo É o nosso eu Coisas que precisam Ser varridas Para fora Mas eu só consigo Enxergar Se eu acender A candeia Se esse ambiente Estiver apagado Aqui Os irmãos Não vão conseguir Enxergar Aquilo que está No piso Mas com a luz acesa Você consegue É por isso Que na presença Do Senhor A sua lamparina Tem que estar Acesa Glória Aleluia Aleluia E eu vou te dizer Uma coisa Não espere O pastor Acender Não espere O pregador Acender A Bíblia Vai falar Em atos Dos apóstolos Que quando Eles iam Cultuar Quando eles iam Se reunir Na casa De alguém Eles levavam As lamparinas De casa Acesas Eles saiam Com as lamparinas Na mão Você tem que Vim para o culto Já com ela Acesa É a sua Aí chega aqui Você vai receber Combustível A mais Para manter Ela acesa Mas entenda Tem coisas Que Deus Não faz Por mim Nem por você A Bíblia Diz que Ele coloca O fogo No altar Mas quem Remove a cinza E põe a lenha Sou eu e você Quem diz Esse é o nosso papel Tira a cinza A sujeira Aquilo que a trabalho O fogo pegar E coloca lenha Lenha A oração É isso que Deus Requer da nossa vida Primeiro aquela mulher Acende a canteira E depois Depois ela vai Varrer a casa É Depois que ela varre Aí a Bíblia vai dizer Que ela procura Dirigentemente Essa busca Significa com tanta Intensidade Que ela tinha Certeza Que ela ia encontrar A nossa busca Não pode ser Uma busca superficial Ah eu tentei Mas não deu não Eu vou buscar Até achar Eu vou dobrar O meu joelho Eu só me levanto Eu vou ficar Na torre de virgem Eu só saio daqui Quando o Senhor Me responder E me der a visão Da direção Que eu tenho Que tomar Adiante desse problema Fica assim Que agora tudo que vem Aleluia Abacuque ficou Olhando O ímpio E falou Deus até quando A justiça Está invertida Aí ele chega A conclusão Que não dá Para contender Com Deus Porque Deus Vai dizer assim Para ele Foi eu que permiti Eu permiti Porque o coração Do meu pão Se converteu Se corrompeu Ai abacuque Entendi Eu não posso Contra Deus Então eu vou Para a torre de vigia E vou ficar lá Até a resposta Vir Glória Deus dá a visão E dá direcionamento É assim Entenda Tudo que Deus faz É com um propósito Mas eu quero te dizer Meu Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Busque com dirigência Aquilo que se perdeu Os valores Se você não é mais o mesmo Faça o caminho de volta Eu sempre falo isso Vamos fazer o caminho de volta Porque não é errado A Bíblia vai falar Ei Arrepita-te Aonde caíste E volta Ao teu primeiro amor Glória a Deus Mas não dá Para continuar Da mesma forma Eu quero tudo de Deus Mas eu não estou Nada para ele Eu quero que ele faça Por mim Mas eu não me esforço Para fazer Mas eu estou tentando Irmã Não Você não está Me acelerando As vezes parece Que a grama do vizinho É mais verde Não é? Aí eu sento aqui E Deus me dá um tapa na cara Que as vezes eu vou olhar E falar Deus Por que eu estou passando por isso? Aí a pastora Conta o testemunho Que a criança Foi o óbito Que ela foi o óbito E ela ficou Dando glória a Deus E aleluia Glória a Deus Nós somos muitos Curadores Vira para o seu irmão E fala assim Pare de questionar A Deus E obedeça mais Pare de questionar E obedeça Eu quero te dizer uma coisa Deus Ele tem um propósito Para cada um E quando ele quer Se encontrar com uma vida Ele prepara estratégias Estamos falando de mulheres E a Bíblia vai falar De todas essas mulheres Que foram empoderadas Mulheres Que tinham tudo Para não ser nada Raabe A prostituta Mas entrou na genealogia De Jesus A mulher do fluxo De sangue Que tinha certeza Que ela seria curada Aquela mulher não podia andar Aquela mulher tinha Uma hemorragia De doze anos Talvez ela foi Se arrastando Mas ela gerou A cura dentro dela Antes dela tocar Irmão A cura já estava Gerada dentro dela Glória a Deus Outro dia eu fui Ver o meu pastor Ministrado E ele falou assim Os milagres não cessaram Sabe o que cessou? A minha e a sua necessidade É verdade Os milagres não cessaram Mas milagres só acontecem Quando tem necessidade Para que ele aconteça Mas em uma milha Tem necessidade Até tem Mas a gente não espera Deus fazer Vou te contar Um testemunho meu Outro dia eu estava falando Para o Senhor Deus Por que que às vezes Eu passo por algumas Dificuldades financeiras Se eu sou desmista Se eu sou ofendante Se eu faço voto Se eu faço desafios E se eu ajudo a obra a Deus Questionando a Deus E Deus falou assim Para mim Porque você não espera Eu fazer Quando a dívida aperta Você vai lá E faz o empréstimo Quando falta alguma coisa Você vai lá E passa o cartão de crédito Porque na época Que não tinha Nome para fazer empréstimo E nenhum cartão de crédito Minha mãe testemunha Tínhamos que muitas vezes Esperar Alguém bater Na nossa porta E falar Deus me liga Glória a Deus Deus mandou eu fazer Tínhamos mais dependência De Deus Mas parece que Estamos nos tornando Muito independentes De Deus E temos que fazer Esse caminho de volta Da dependência Sem que Deus Tenha que nos tirar tudo Entenda Aquela mulher Perdeu uma dracma Mas se ela insistisse Em não buscar O que ela perdeu Ela ia perder A segunda E ela ia perder A terceira E ela ia perder A quarta E muitas vezes Nós estamos assim Então corre Enquanto é tempo E resgate E resgate aquilo Tava o pecado Quer ver A mulher de São Maria A Bíblia diz Que ele resolveu Era necessário Ele passar Em São Maria Havia um propósito Naquele lugar Quando Jesus chega E ele senta A beira daquele poço Aquela mulher Vem de encontro a ele Ela vê ele como um homem Judeu Como um Talvez pelas suas vértices Mas naquela hora Houve um encontro Inicia-se ali um diálogo Entre Jesus E aquela mulher Jesus estava dialogando Com ela E pedindo de beber Mas na verdade Ele não tinha a intenção De receber a água dela Ele queria oferecer Você está entendendo? Deus Ele quer nos oferecer algo Mas primeiro Para ele nos oferecer Ele nos pede Para nós Nós somos capazes De dar aquilo Que ele nos pede E aquela mulher Vai dizer assim Mas eu não tenho Como tirar a água No poço O poço é fundo E eu só tenho um balde na mão Jesus não estava falando Daquela água Que fazia com que Aquela mulher fosse dependente E fosse aquele poço Todo dia Jesus estava falando De algo sobrenatural De uma foto De jogaria Ele estava falando De vida eterna Jesus estava pregando Para aquela mulher Ganhando o coração dela Para ela se converter Mas mesmo assim Quando ele ganha o coração Quando ela fala assim Eu quero Eu quero essa água Vai lá e chama o seu marido Confruta o pecado dela Então você vai me dizer Que Jesus não confronta Pecado Confruta sim A Bíblia confronta sim Pecado Mas Deus Não condena o pecador Que se arrepende Glória a Deus por isso Porque nós somos Pecadores todo dia Mas pela infinita Misericórdia dele Nos olha com amor E ele nos perdoa Todo dia Porque todo dia Nós falhamos Todo dia Nós cometemos algo Que pode entristecer O coração dele É por isso Que a Bíblia vai dizer Que nós temos Que ser imagem e semelhança E semelhança É o mais próximo possível Igual Eu nunca vou conseguir Mas eu tenho que pensar Como ele pensaria Agir como ele agiria Eu tenho que ter Um olhar de compaixão Aleluia O homem e a mulher Que tem o Senhor Que tem o Senhor Ele tem que olhar Com compaixão O que é compaixão? É você se colocar No lugar do outro Você vai ver o tempo todo Jesus se colocando No lugar do outro Você vai ser o tempo todo Jesus se compadecendo Da necessidade Da multidão Ainda que aquela multidão Não queria De fato Segui-lo Pelo que ele era Mas sim Pelo que ele podia oferecer Mas ele olhava Com compaixão Agora hoje Meu pastor disse Uma coisa Que é muito verdade Ele falou assim Nós somos Os únicos soldados Que estamos em guerra E ainda assim Quando cai um soldado Ferido A gente termina de matar Porque a gente Prefere matar Aquele soldado Que está ferido Só ferido Do que pegar ele Pela mão E levantar Porque dá muito trabalho Cuidar de alguém ferido Dá muito trabalho Tratar da ferida De alguém Quando você se compadece De alguém Você deixa de orar Por você De pensar em você Mas hoje não Hoje nós queremos Dobrar o nosso joelho E falar Deus eu não tenho Tempo de orar Fulano nem ciclano Minha vida já tem Problema demais Ei Eu quero te dizer uma coisa Quando você se dispõe A interceder por alguém E você renuncia A sua vontade Aleluia Deus ele conhece A sua necessidade Enquanto Deus trabalha Por quem você está orando Ele também trabalha Na sua vida E a recompensa Vem Aleluia Aleluia Senhor Aleluia Mas foi a palavra Que Deus trouxe Ao meu coração O evangelho Não é o evangelho Só de bênção É um evangelho De luta Que fala que você Vai ter aflição sim Você vai perder sim Você vai lidar sim Com a doença Você vai lidar sim Com a morte Mas Deus Ele vai te fazer forte Para passar Glória a Deus Ah não irmão Deus ele tem que me livrar De passar As vezes ele vai te livrar De passar E as vezes ele vai Permitir você Por que Deus tem privilegiados Não Porque Deus sabe O que é necessário Tratar Na vida de cara É verdade Eu sempre falo Que melhor do que a promessa É o processo Porque o processo Tinha-se Coisa boa É você ser barro Na mão do oleiro Que se quebrar Ele pega e faz de novo Glória a Deus O vaso Que é vaso Quando ele começa A formar o vaso A Bíblia vai falar isso Jeremias 18 Que é de dentro Para fora Quem já viu Ou já leu Alguma coisa Sobre a roda do oleiro Ela era com um eixo E uma roda menor em cima E uma maior embaixo Com o pé gira de baixo E o eixo vai girando E a de cima O oleiro pega aquele barro E ele vai formando o vaso E para ele formar o vaso Ele coloca a mão dentro do barro E ele vai girando Então o processo É de dentro para fora Mas eu conheço a argila Quando ela está No seu estado natural A minha avó Ela tem uma chácara E quando eu era pequena Muitas vezes A gente descia para brincar Aí a gente pegava aquela argila E a gente queria fazer Panelinha A gente queria fazer Animais para aquele barro E sabe o que a gente Tinha que fazer? Pegar aquele barro Amassar 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 Porque só amassando É que as pedras E eu sou tanto dele Você não está entendendo Glória a Deus Glória a Deus Quando você está sendo amassado 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 É ele tirando Essas impurezas Porque eu sempre falo Nós aceitamos ao Senhor Deixamos de fumar Deixamos de beber Deixamos isso Deixamos aquilo Mas adentramos Dentro da casa do Senhor E santificação Ela é um processo Ela é algo diário Na nossa vida Existem carrapichos Que a gente tem que tirar Um a um Em cada palavra Em cada pregação Deus vai me confrontando E vai falando Ao seu coração Você tem que deixar isso Você tem que tirar isso Você tem que mudar isso E coisa boa É quando Deus fala contigo E te convence Daquilo que você tem que mudar Você não muda Porque não É o Espírito Que fala ao seu coração Aquilo que você precisa ser E aquilo que você precisa Deixar isso Aleluia Meu pastor um dia desse Ele fez uma pergunta E eu faço pra você Nesta noite Se todo mundo Desta igreja Ou da igreja Que você congrega Da minha igreja Fosse igual a você Fosse igual a mim Como seria a igreja? Responda pra você mesmo Se todo mundo Fosse igual a você Em oração Jejum Consagração Busca Responsabilidade Serve pra mim também Como seria a nossa Cidade? Aleluia Então Nesta noite Qual a igreja Que eu tenho sido Porque eu sou igreja Quantos concordam? Amém E qual a igreja Que eu quero ser? Eu quero ser uma igreja Que prega a palavra Que evangeliza Que se preocupa Com quem está lá fora Mas a gente está vivendo Um campo de batalha Aqui dentro Enquanto a gente Não curar dentro A gente não vai conseguir Ir lá pra frente Então quero um conselho Some com a sua igreja Abrace a obra Não resista Ao chamado Atena ao chamado Respeite os seus líderes Outro dia eu falava Na igreja Um dia eu quis agir Na desobediência Deus me mandou Pastorear uma igreja Junto com meu esposo Três anos Lá no Sol Nascente Quando estávamos Com um ano e meio Pastoreando essa igreja Nós mudamos pra Samambaia Pensa a viagem que era Sair de Samambaia Lá no Sol Nascente Tinha um dia Que um carro atolava Tinha um dia Que tinha que dar Três viagens Pra conseguir levar Todos os irmãos Pra igreja Tinha um dia Que eu estava tão cansada E eu falava Deus Eu não aguento mais Eu sacrificava Minha filha Porque nos domingos Nós estávamos evangelizando E limpando a igreja E no dia Que o pastor Nos tirou de lá E nos trouxe pra sede Eu questionei a Deus A forma Que Ele havia feito E eu fui pra sede Cruzei os braços Sentei e falei Não quero mais Nenhuma liderança Na minha vida Porque todo o trabalho Que eu fiz Não foi recompensado Ai Crente Exatamente Eu e meu esposo Sentamos na igreja E passamos a congregar Como membro Não, pastor Não queremos liderança Nenhuma Ficamos assim oito meses Tudo na nossa vida Se travou Tudo Em todas as áreas Alguém era pra ficar melhor Deus Ele foi encerrando Fechando a porta E pensa E pensa no tanto De coisa contrária Que foi Eu estou na sua igreja Ai Deus falou Mas você está De baixo cruzado Você está vendo O seu pastor Convocado pra um trabalho E você pode ajudar Não é que você Sabe mais que ninguém E é mais capacitado Que ninguém Mas você Cusa o braço Por quê? Porque a gente Está esperando Glória e honra De homem E quem dá a glória E a honra é Deus É a eternidade E aí nós tomamos Uma posição E falamos Deus Está errado Entramos no propósito Três em três horas Dez hinos da harpa Eram noventa hinos Todo dia E oramos E oramos E oramos Na época eu estava De licença maternidade E falamos Deus Nos deu uma direção Então Porque se já não Estava mais pra nós Congregarmos lá Então Nos deu uma visão Da onde temos que Congregar Precisamos De uma igreja Próxima A nossa casa E hoje Deus nos levou Para esta igreja Que é próxima A nossa casa E para a única glória Do Senhor Já vai fazer dois anos E nós estamos lá Trabalhando E tudo Voltou a acontecer Na nossa vida Glória a Deus Irmão Você não passa por luta Não Ainda passa Muita Mas eu tenho A convicção De que hoje Eu tenho Obedecido Que Deus Tem mandado Eu faço Então quer saber De uma coisa Sobre Você é parte De um corpo Aleluia Ah Mas ninguém me vê Deus vê Irmão Mas eu não tenho Talento Tem sim Quem disse que não tenho Mas alguém falou Que eu não canto bem Que eu não prego bem Irmão Se tem uma pessoa Que não conseguia pegar Meu microfone Era eu Até hoje Deus sabe Como eu sumo Voltar Aleluia Deus Porque era uma Atividade tão grande Que eu sentava No último banco Da igreja Que o pastor Não me dá oportunidade Deus levantava O profeta E dizia assim Você vai ser Pregador Eu não Não tem como Aleluia Tender a equipe De louvor Não deu certo Fui de tudo Na igreja Insistia Naquilo Que não era um chamado Encontre O propósito De Deus Na sua vida E ele diz Até por isso Aleluia Aleluia Deus está levando Para o outro caminho Mas quer saber de uma coisa Abrace a obra É verdade Pergunte ao seu pastor E ao seu líder O que eu posso fazer Para ajudar Porque só Deus sabe O que é Você dirigir um culto Às vezes E você chegar aqui E ficar esperando Alguém chegar Só Deus sabe O que é Porque eu já passei Por isso Dirigir consagração E fazia consagração Cantando Em tarde E pregando Cabano Fazia O inimigo Tem gente Tem gente Tem gente que louva E não quer louvar Mais Tem gente que prega E não quer pregar Mais Aí fica o coitado Do líder Do pastor Quem eu posso contar Quem eu posso chamar Quando você assume O seu papel Você alivia O cargo De alguém Quando você vê Na igreja Alguém que prega Cantando Alguém que canta Pregando Às vezes Infarto Sabia que quem está Aqui também É homem e mulher Comum Sabia que a gente Também tem um dia Mal A gente tem um dia Que a gente Quer que alguém Também Olhe por nós É verdade Aí eu me lembro Daquela palavra De Neemias Que Neemias decide No seu coração Reconstruir Aí ele vai Chega lá A situação caótica Muros derrubados As portas queimadas Ele dá uma volta Olha Aí ele reúne Todo mundo Quem vê assim Pensa A esperança dele Acabou Não Ele reúne Todo mundo Vocês estão vendo O opróprio A vergonha Que está A situação de Jerusalém Vamos nos levantar Fortalecer As nossas mãos E vamos reconstruir Neemias estava dizendo assim Com quem eu posso contar Deus está perguntando Com quem eu posso contar Levanta a mão Deus está perguntando Com quem eu posso contar Deus quer que você se aliste Deus quer que você Eu te aliste Me aqui Faça o teu querer E a tua vontade E usa-me para Corre agora Do teu nome Deus está querendo Que você se levante Para fazer Mas eu não tenho capacidade Neemias Também Antinha Mas quando Deus Te coloca em missão Ele envia a provisão A providência Não vai faltar Não vai faltar Não vai faltar nada Meu Deus Meu Deus Como tudo da minha vida Vai mal Irmãos Para de se vitimizar Deus é grande Você está viva Você está vivo Que hoje Você está de pé Se não fosse Se não fosse pela misericórdia dele Amém? Se coloca de pé Controle daquilo que você entrega Para ele É verdade Se você entregar Só o quarto Da sua casa É só o quarto Que ele vai tomar Mas se você entregar Tudo Para ele Para alguém Agora Glória a Deus E descansar nele E não passar na frente dele Ele vai fazer Amém Então aqui é Do seu coração Coloca a mão sobre o seu coração Nós vamos orar Ora Deus pedindo Para aumentar a tua fé Fortalecer Glória a Deus Para restaurar tudo aquilo Que foi perdido Que muitas vezes Invadiu Essa casa Sem mesmo que eu e você Percebesse É verdade Vamos pedir a Deus Para restaurar Não só a nossa casa espiritual Como a nossa casa física Também O nosso lar Para Deus colocar em ordem Os papéis Que estão invertidos Para Deus nos ensinar As mulheres A serem sóbias As mulheres A serem auxiliadoras E aos homens Para serem sacerdotes Dentro do seu lar Vamos pedir a Deus Para restaurar Esse projeto original De homem Assumindo o papel de homem Mulher de mulher Vamos pedir a Deus Aleluia Para tomar conta Da nossa família Porque o menino Que está tentando Entragar ao derredor Para minar as nossas forças Então clã Vai amado Glória a Deus Aleluia Aleluia A palavra Abacu que orou Pedindo a viva A tua obra No meio dos anos Nós te pedimos Nesta noite A viva Deixa de nós A chama A sede O desejo De estar na tua casa Na tua presença O desejo De buscar E te contribuir Para o crescimento Do teu reino Pai Em nome de Jesus Eu quero ministrar Sobre a vida Dos teus filhos Cura Mudança De história De vida De transformação Porque os teus milagres Não cessaram O Senhor É Deus De impossível O Senhor É Deus Que cura Que liberta Que transforma Que abre Porta Onde não tem Nós somos testemunhos Disso Deus Em nome de Jesus Por ti Agindo E trabalhando Sobre a vida Dos teus filhos Pai Vai restaurando Pai Aquilo Que foi tirado Nos ensina A fazer esse caminho De proximidade Com o Senhor Meu Deus De reacender A chama Dentro das nossas vidas Pai E confiávamos Que o Senhor Está no controle De tudo Todos os nossos lares Guarda Meu Deus Em nome de Jesus Repreende Toda fúria É invertida Do adversário Para sembrar A vida Dos nossos Meu Deus Filhos Meu Deus Esposo Vá de contra Agora Meu Deus Parente Senhor Que o inimigo Tem tentado Aprisionar Nós Paramos Que a nossa Família Te pertence Nos ajude A ganhar A nossa casa Nos ajude A sermos luz No ambiente Que estivermos Nos ajude A não temer Propagando A palavra Nos ajuda Senhor Em nome de Jesus Nos encoraja A fazer aquilo Que o Senhor Determinou fazer Em nome de Jesus Eu te agradeço Nesta noite E creio Na vitória De teus filhos Para a honra E a glória Do teu santo nome Em nome de Jesus Amém? Amém Eu pedi perdão No pastor Para morar Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe